Olha ali na ponta esquerda, o cruzamento, meu Deus do céu, olha a confusão, caixa! Gol do Atlético Goianiense, quando um cruzamento que veio da esquerda, e chegou pra ele, de perna à direita, mandou um balaço, ela entrou no cantinho esquerdo e foi pro fundo do barbante, no fundo do gol, Igor, lá dentro, Igor Henrique, o da oito, bateu de primeira no cantinho do Vitor. Atenção, bola na grande área, cruzamento é pro Fred, caixa! 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 É especialista! Ele é letal, ele não perdoa, é sanguinário, o Fred é sanguinário da grande área, ele não perdoa, meteu no fundo do barbante, é do especialista, é do galo, em Goiânia! Cruzamento na medida! Na qualidade do Casares, segundo pau, ele encontrou quem? O especialista tá pronto pra decidir em um lance! Fred subiu mais que a zaga do Atlético Goianiense cabeceou o goleiro ainda tocou nela mas morreu no fundo do gol no canto direito do goleirão do Atlético Goianiense vai Galo, vai Galo canta alto pra massa ouvir com especialista Fred, agora tudo igual Galo um, Goianiense também um e lá vai pro campanil, ataque na ponta direita tentando descer o time do Atlético na segunda trave, a cabeçada foi dada agora vai entrando, caixa 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 galo 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 ele e as camisas número 8 na chegada perigosa do galo que começou com um especialista numa arrancada sensacional no meio campo ele serviu Alex Silva aqui no cruzamento acertou a cabeça do Elias que desviou e ela entrou no fundo do marmante Elias da cabeçada ele gosta de fazer gol 8 do galo mete pro fundo do marmante é gol do galo é gol do galo em Goiânia de vida é mais gostoso Cláudio Rezende e ele chama a responsabilidade o Fred começou a jogar e ele chegou pela direita o Alex Silva que nem chegou na linha de fundo mas cruzou viu a penetração no segundo palco Elias o cabeceiro camisa 8 o goleiro tocou nela entrou com bola e tudo canto direito Elias vai galo vai galo canta alto pra massa ouvir de virada é mais gostoso hein Elias galo 2 Atlético Goianiense só um e ele chegou na linha de fundo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri